E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Nesse vídeo vamos abrir Esse mini pack de cards de Card Fight Vanguard Quem assistiu o vídeo da Caixa Misteriosa Viu que eu recebi 18 pacotes desses cards aqui Com cards aleatórios de Vanguard E hoje a gente começa abrindo Hoje eu vou abrir aqui o primeiro pacote E vamos ver esses cards aqui em detalhes Então, eu já vou mostrar aqui a parte de trás dos cards Como vocês podem ver, ó Card Fight Vanguard É um card game da Bush Road Como vocês podem ver aqui embaixo Não sei se a câmera vai ajudar, para vocês conseguirem ver Bush Road É uma coleção bem legal Eu já trouxe cards aqui de Vanguard no canal Se vocês quiserem ver a minha coleção Vai estar desatualizada, né? Porque ainda não abri esses pacotes Mas é só você dar uma olhada na playlist De Vanguard aqui do canal Então vamos abrir aqui Deixa eu posicionar aqui os cards Ok Vamos lá Focou Um, dois, três, virou Começamos aqui Com o card aqui da Da clã, né? Nova Gripple Que é o Master Kung Fu Como vocês podem ver aqui, né? Ele é um panda, né? Lutador Ele é nível 2, né? Grade 2 Ele tem aqui 9 mil de ataque E 5 mil de defesa Começando aqui com Master Kung Fu E como vocês podem ver aqui, né? O Czinho É um card comum Ok Próximo card Tiramos aqui um card De Gear Clonicles Acho que é assim que se fala, né? Aqui, Gear Clonicle Que é o Steam Scalar Lang Ou Lang Como vocês podem ver Ele é um Grade 0 Ele tem um crítico aqui De dano, né? Que No jogo, né? Quando você vai Puxar as cartas Para dano Se você tirar isso aqui No lugar de você dar Um dano só no adversário Você consegue dar dois Né? Então esse aqui é um Critical Hit, né? Como vocês podem ver Ele pode dar um dano só Né? A maioria das criaturas Só podem dar um dano Um de dano Você tirando o crítico Você acaba dando dois, né? Ele também é um card comum Ele tem 5 mil de ataque E 10 mil de defesa Próximo card Tiramos aqui Uma carta da Clã, né? Dimension Policy Ou Dimension Police, né? Polícia Dimensional Que é Operator Girl Erika E Operator Girl Erika Ela também é Grade 0 E ela tem um Crítico aqui, né? Um Toriga, né? Um Triger De vida Que esse daqui faz o que? Além de dar 5 mil De ataque Para uma dos seus Vanguardes, né? Se Você tirar ela Você pode curar Um ponto de dano Aqui que você pode ver Rio, né? Bem legal aqui Card bem bonito Diga de passagem, né? Ela tem 5 mil de ataque 10 mil De defesa E ela também É um card comum E mais um que eu não tinha Que vai pra minha coleção, hein? Bem legal Próximo card Tiramos outra aqui Dimension Policy É a Magical Inspector Magical Inspector Toby Ela é grade 1 Comum Tem 6 mil De ataque E 5 mil De defesa Próximo card Tiramos aqui Da clã Neo Nectar É o Tsukendom Grade 0 Toriga, né? O trigger De dano Você pode ver aqui, né? Como Eu disse anteriormente Se você tirar ele No cheque de carta Você pode dar um dano a mais Ele é aqui Comum Como você pode ver aqui Pelo Czinho Ele tem 5 mil De ataque E 10 mil De defesa Bem legal, né? É um ursinho Feito de cacto Bem legal Próximo card Tiramos aqui Um de Gold Paladin Bem legal aqui Um Gold Paladin Da clã Gold Paladin Ele tem Zero, né? Ele é de grade zero Ele é comum O nome dele é Bashgal É aqui um lobo Aqui Lutador, né? Com mais Com uma Adaga na boca, né? Todo cheio de armadura, né? Bem legal Ele tem aqui 4 mil De ataque E 10 mil De defesa Aqui O Bashgal Próximo card Mais um aqui Da clã Gold Paladin É o Aquamarine Leon Shite Esqueci Se falou o nome dele, né? Shite Ele é comum Grade zero Ele tem 5 mil De ataque E 10 mil De defesa Bem legal aqui Esse leão, hein? Muito bonito Aqui, né? Onde era Pra ser a juba dele É tipo Uma chama azul, né? Muito legal Curti, hein? Curti essa carta Muito bonita mesmo, hein? Vamos pro próximo card Mais um Gold Paladin Dessa vez É a Holy Mage Conor Aqui, né? Bem legal Ela é Grade 1 Ela é Comum E tem aqui De ataque 6 mil E defesa 5 mil Aqui é Holy Mage Conor Mais um card Bem bonito, né? Aqui, ó Invocando a magia, né? Aqui Aqui o seu Seu pet, né? Seu avatar Também Com aqui O bastãozinho, né? De mago Bem legal Próximo card Temos aqui Um card De Bermuda Trial Né? Triângulos das Bermudas É a Costume Change Alck Aqui, né? A personagem aqui É uma Como se poderia dizer Uma idol, né? Uma cantora, né? Com A roupa aqui De Tubarão Né? Fantasiada de Tubarão Ela é aqui Grade 0 Ela é Comum Tem 4 mil De ataque E 10 mil De defesa Que é Costume Change Alck E o último Card do vídeo é Mais um Da clã de Men's É o policy É o Enigma Warmi O Enigma Warmi Ele é Grade 0 Tem o Toriga Ou Triger De Stand O que seria? Você dá 5 mil De ataque Para um dos Seus Vanguardes E se um Vanguard seu Né? Ou Reguarde Né? Tiver virado Você pode Virar ele Para ele fazer Mais um Ataque Né? Ou Defender Mais uma vez Bem legal Esse card Aqui Né? Parece um Um herói japonês Né? Tipo Super sentai Um Falou um Jaspion Né? Estilo um Jaspion Meio Ultraman Também Né? Bem legal Esse card Aqui Ele é Comum Tem 5 mil De ataque E 5 mil De defesa Sendo ele O último Card Do vídeo Então é isso Pessoal Esse aqui Foi o primeiro Vídeo Abrindo aqui Esses mini Packs De cards De vanguard Lembrando Que ainda tem Muitos Né? Que eu acredito Que tem mais Uns 17 Então eu vou Trazer aos pouquinhos Aqui para o canal Para vocês conhecerem Essa coleção Aqui de vanguard Que é muito legal Eu curto muito As imagens E o jeito De jogar Talvez algum dia Eu faça um vídeo Ensinando como jogar Mas aí Depende de vocês Né? Vocês vão gostar Aqui dos vídeos Então é isso Pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva No canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima E aí